Saiu um novo trailer de Star Wars Episódio 9, A Ascensão, o Skywalker, e agora a gente vai destrinchar o clipe e analisar tudo de novo o que ele tá revelando sobre o filme. Tem muita coisa interessante, viu? Inclusive uma adaga misteriosa na mão da Rey, que pode ser uma parte bem importante da história. Então, enfim, vamos falar sobre o trailer agora. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique, se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo, se puder deixar um gostei, eu também agradeço. E caso você queira me seguir no Instagram, o link também tá aqui embaixo, porque eu tô sempre falando de cultura pop por lá. Mas enfim, vamos pro trailer. Ele começa mostrando mais uma vez o treinamento da Rey naquele planeta florestal que a gente já tinha visto no trailer anterior. Dessa vez ela joga um capacete no chão e rebate um disparo daquela bolinha de treinamento, fazendo uma referência completa ao jeito que o Luke Skywalker treinou no episódio 4, quando ele usava o capacete e rebatia os disparos do droide de treinamento também. E outra referência dessa cena ao treinamento do Luke do episódio 4 também acontece no que a gente escuta durante a cena, sendo dito pela voz do Finn. Escuta só. Ele faz uma referência à força e diz que ela é uma sensação e um instinto. E foram exatamente essas duas mesmas coisas que o Obi-Wan apontou lá no treinamento do Luke do episódio 4, porque ele diz que um Jedi tem que sentir a força e agir por instinto. Então a gente tem uma referência completa ao episódio 4 aí nesse momento. Muito legal. A gente também vê a Rey correndo muito, pulando, escalando as coisas. E isso é muito maneiro, porque ela era uma aventureira caçadora de sucatas lá em Jakku. Então ela cresceu fazendo essas coisas de parkour. E o interessante é que a gente também vê numa cena a Rey num cenário um pouco diferente, de umas ruínas imperiais, como a gente pode ver com esse TIE Fighter gigante aqui no canto. Então por se passar numa ruína imperial, pode ser que esse momento aí específico não faça parte daquele treinamento da Rey na floresta, mas sim seja parte daquela sequência dela perto dos vestígios da Estrela da Morte, que já foi mostrada em outros trailers antigos e novamente aparece nesse novo trailer. Inclusive com cenas que também mostram o Kylo Ren indo de encontro com a Rey pra lutar contra ela. Finalmente os dois vão quebrar o pau de vez. Tá na hora. Eu gostei muito do detalhe dele invertendo a pegada do sabre, porque ele realmente costuma usar muitos golpes de sabre invertido. Isso é uma marca muito tradicional do estilo de luta dele. Ele faz isso lá nos últimos Jedi. E a luta dos dois é mostrada em mais uma ceninha que mostra eles realmente lutando de fato. E na verdade aquele detalhe da pegada do sabre invertido é uma característica tanto do Kylo quanto da Rey, tá? Ela também gosta de usar esse tipo de ataque. E isso não é aleatório. Tem um vídeo aqui no canal que explica por que eles têm um estilo de luta parecido que eu vou marcar aqui nos cards e na descrição. Mas enfim, depois a gente tem uma reunião com todos os mocinhos da resistência. Isso é muito importante por quê? Porque lá nos últimos Jedi, um dos grandes problemas da resistência no filme era não ter gente pra lutar por eles, né? Eles estavam meio que sozinhos ali na galáxia. E pelo visto eles têm uma galera um pouco maior agora nesse filme. Tem um pouquinho mais de gente. Inclusive até a masca nata que aparece ali no cantinho, ó. Dá pra ver aquele cabeção e os óculos dela ali pronta pra ajudar a resistência. E depois a Rose Chico aparece junto com o personagem interpretado pelo Dominic Monaghan. O Merry lá de Senhor dos Anéis, que também vai ser um soldado da resistência em Star Wars Episódio 9. E aí depois a gente vê uma cena que mostra o Paul Dameron com a nova X-Wing dele. Com essa pintura branca e laranja. Eu curti esse visual da nova aí, mas eu ainda sinto mais saudade daquela preta que foi destruída no Episódio 8 lá pelo Kylo Ren. Depois é mostrado um enxame de TIE Fighters indo pra o que parece ser uma ilha totalmente congelada. E é nesse mesmo lugar aí que deve acontecer uma outra cena do trailer que mostra um Destroyer Imperial saindo debaixo do gelo. E aí talvez a Primeira Ordem tenha ido pra esse lugar justamente pra pegar esses Destroyers Imperiais. E depois disso a gente vê um negócio muito marcante. Porque aparece um trono bem sinistro com estruturas que parecem ser espinhos, sabe? E tem bastante cara que isso aí é ligado ao Imperador Palpatine. Até porque nessa hora a gente escuta justamente a voz do Imperador. Então o Imperador diz que esperou muito tempo e a gente vê esse trono que é muito antigo, cheio de marcas, como se fosse uma ruína. E outro ponto que indica isso é que o visual desse trono é baseado numa arte feita pelo Ralph McQuarrie lá na época da trilogia clássica pra uma ideia de trono para o Imperador Palpatine. Então enfim, se era pro Palpatine no passado, deve ser agora no presente também. Faz sentido. E depois a gente vê uma cena incrível de um milhão de naves juntas sendo comandadas pela Millennium Falcon. E um detalhe muito maneiro aí dessa cena é que aí no cantinho a gente vê a Ghost, a nave do Phoenix Squadron, lá de Star Wars Rebels. Essa nave já tinha aparecido lá em Rogue One e tá aí de volta nessa nova cena. E aí o questionamento agora é, ela pode estar sendo pilotada pela Hera Sindula, que pilotava ela em Rebels, mas também pode estar sendo pilotada pelo Jason, que é o filho da Hera com o Kanan Jarrus. Mas ó, se eu pudesse escolher, escolheria Hera, porque pra mim ela é o melhor piloto do universo de Star Wars inteiro. Eu curto muito. E um detalhe pra Falcon, a antena original redonda dela voltou, tá? Deve ser porque o Lando e o Chewie estão pilotando a nave e aí colocaram outra de volta, não sei. E aí depois quem aparece é o Babu Freak, um personagem inédito do episódio 9, que é descrito como um engenheiro de droids. Ele tá fazendo alguma modificação ou manutenção no C-3PO. E quem sabe seja essa manutenção aí que faça o C-3PO ficar com aqueles olhos vermelhos que a gente viu lá no trailer anterior. E pra especular um pouco mais aí nessa cena, o legal é que a gente vê nela a Zori Bliss, aquela nova personagem que é meio que uma contrabandista e tal, que vai aparecer nesse novo filme. E o interessante é que foi divulgado aí há pouco tempo uma foto dela segurando um dispositivo que parece ser um disquinho. Repara bem na mão dela, tipo esse CDzinho pequeno. E esse mesmo disco parece estar agora na cabeça do C-3PO, ou pelo menos é o suporte ali pra ser colocado aquele disco. E outro ponto que reforça essa conexão entre o disquinho e a cabeça do C-3PO é que nessa cena aí do trailer, todos os personagens estão com um casacão, né? Como se eles estivessem indo pra um planeta muito frio. E em outras imagens já divulgadas, a Zori apareceu justamente num planeta de neve, chamado Kijimi, inclusive, pra ser mais específico. Então, enfim, eu acho que os personagens foram encontrar a Zori nesse planeta aí, pegaram esse dispositivo importante que ela carregava e colocaram no C-3PO com a ajuda do Bubble Freak. O que esse disco aí faz, eu não sei. Mas a gente tem que pensar que o C-3PO é um droid de protocolo, né? O lance dele é se comunicar com alguma coisa, pessoa, outras máquinas e tal. Então, talvez eles estejam usando as habilidades dele de comunicação pra se comunicar com alguma coisa que eles ainda não tenham acesso. Mas independente do que seja, é alguma coisa muito importante, porque tá recebendo bastante destaque. E é justamente pela importância dessa coisa que tudo indica que o C-3PO vai fazer algum tipo de sacrifício por causa desse negócio. Porque olha só o que ele diz no trailer. Taking one last look, sir. At my friends. Esse é o momento triste do trailer, porque a gente tá vendo um personagem que é o início de Star Wars, é o ponto de vista inicial que a gente teve de Star Wars lá no episódio 4. E tudo indica que ele tá caminhando pra perto do fim. Mas se tem alguém que tem que ter um papel grande nessa história, né? É o C-3PO, porque ele foi parte do início de tudo e merece ser parte do fim. Mas mesmo assim, eu tô torcendo muito pra ele sobreviver. Né? Vamos cruzar os dedos aí. E outra coisa importante que aparece nessa mesma cena aí do Babel Freak é que aqui no cantinho da cena, dá pra ver que tem alguns droids de batalha da época da República, cara. Quem cresceu vendo prequels, putz, nunca mais vai esquecer desses droids aí. Se você é a geração prequels, tipo eu, deixei aí nos comentários. As prequels são boas, sim. E depois a gente vê, mais uma vez, aquela sequência linda da Leia com a Rey, que a gente já tinha visto anteriormente. E o interessante é o que a gente escuta nessa cena sendo dito pela voz do Luke Skywalker. Ele tá falando sobre enfrentar o medo, sobre como isso é importante pro Jedi. E como esse filme vai ter o retorno do Palpatine de alguma forma, eu acho que o Luke pode estar falando isso como um incentivo pra Rey ou até pro Kylo pra enfrentarem o Imperador. Porque enfrentar o Imperador foi justamente o grande desafio do Luke Skywalker. Quando ele enfrentou o medo dele, jogou o sabre pra longe e aceitou que não ia pro lado sombrio de jeito nenhum. E eu acho que agora ele tá passando esse conhecimento adiante pra nova geração. Achei muito bonito, bem poético isso. Depois a gente tem uma cena de batalha com uma Y-Wing aí atirando em direção a um Destroyer. E quem eu acho que tá pilotando essa Y-Wing é a Zori Bliss. Porque ela já foi mostrada pilotando uma Y-Wing em sets de brinquedos e tudo mais. E como ela tá recebendo bastante destaque aí no filme, nas imagens e tudo mais, eu acho que pode ser ela justamente nessa Y-Wing. E esse Star Destroyer aí onde ela tá atirando é muito curioso. Porque ele tem meio que dois canhões gigantes aí na parte de baixo dele. E os Star Destroyers Imperiais não costumam ter esses canhões aí nessa parte deles. Pelo menos os que aparecem nos filmes anteriores que a gente já conhece. Então talvez esses canhões gigantes aí sejam a nova super-arma do episódio 9, né? Porque Star Wars gosta de uma super-arma. Estrela da Morte, Starkiller Base, né? Eles sempre dão um jeito de colocar alguma coisa que dispara um raio gigante. E quem sabe seja por isso que essa nova frota de Star Destroyers seja tão importante pro filme esteja recebendo tanto destaque nos trailers anteriores, nesse trailer atual e tal. Porque talvez eles sejam Destroyers que têm super-armas instaladas neles. Isso inclusive se encaixa com aquela outra cena do trailer anterior onde a gente via um super-raio sendo disparado contra algum lugar. Como se fosse um disparo de uma super-arma mesmo. E aí olha só como tudo se encaixa. A gente viu aqui um Star Destroyer saindo de um lugar de gelo. Depois a gente viu super-canhões instalados num Star Destroyer. E no trailer anterior a gente viu um super-raio sendo disparado justamente num planeta de gelo. Então realmente parece que tudo pode estar envolvido na mesma situação se encaixando. E aí depois a gente vê uma cena simplesmente linda, emocionante, do Finn cavalgando ao lado da Jenna, uma das novas personagens do episódio 9. O legal é que eles estão cavalgando simplesmente em cima de um Star Destroyer. Eu achei esse combate muito Star Wars. Porque você vê os heróis usando animais, sabe? uma força da natureza no meio de um cenário que é super-industrial de máquinas, de naves, de militares, sabe? Eu acho que esse cenário de combate entre natureza e máquina é uma coisa que me lembra muito a Batalha de Endor lá do episódio 6. Quando a gente tinha os Ewoks, né? Da natureza lutando contra o Império Galáctico. E aí na sequência a gente volta pra um dos cenários mais clássicos de toda a franquia Star Wars. Porque a Rey e o Kylo aparecem na sala do trono da segunda Estrela da Morte. A mesma lá do episódio 6. Isso deve acontecer próximo do momento em que eles lutam do lado de fora da Estrela da Morte. Porque, enfim, tudo fica localizado na Estrela da Morte, né? Deve ser a mesma região. Mas o interessante é que esse momento aí que eles estão na sala do trono parece que tem alguma coisa um pouco diferente. Porque eu sinto que nesse momento aí talvez eles não estejam mais lutando. Repara só que a Rey tá com o sabre abaixado. Tipo, sem posição de luta. Como se não quisesse se defender. E o Kylo nem parece estar com o sabre ligado. Porque não dá pra ver nenhuma luz vermelha perto dele ali. Então quem sabe aí nessa hora, depois daquela sequência de luta nas ruínas da Estrela da Morte, a Rey e o Kylo Ren se tornem aliados. Vai ver eles brigam lá fora, fazem as pazes, e aí lá pra dentro já fica tudo certo. E aí na sequência a gente vê uma cena muito curiosa da Rey e do Kylo juntos. Presta atenção. Eles estão num cenário todo branco, bem organizado, né? Que remete a alguma construção do Império ou da Primeira Ordem. Mas bem diferente porque é tudo muito claro, né? Muito branco. Mas o legal é que eles dois destroem juntos um pilar que tem os restos da armadura do Darth Vader. Lembra que o Kylo carregava o capacete do Vader lá nos outros filmes? Então, talvez esse aí seja realmente o quartel general do Kylo da Primeira Ordem e ele continua guardando o capacete do Vader aí. Só que nesse momento ele tá destruindo o capacete junto com a Rey de alguma forma. Quem sabe como um símbolo pra simbolizar que ele deixou o lado sombrio de vez? Quem sabe? Porque parece que eles não estão lutando um contra o outro ali. Tipo, eles atacam o pilar e meio que não se viram pra atacar um ao outro depois. Parece que eles só queriam destruir aquele pilarzinho e acabou. Mas essa cena fica mais interessante agora. Olha só por quê. Olha como a Rey tá carregando um tipo de adaga meio estranha na mão. E não parece ser realmente uma arma de combate porque é só uma adaga pequena. E a Rey tem um sabre de luz, né? Ela não precisaria usar uma adaga pra lutar. Então eu acho que essa adaga aí pode ser alguma coisa mística ou um artefato poderoso ligado à força talvez ou quem sabe até ao Sith. Quem sabe seja uma relíquia ligada ao retorno do Palpatine de alguma forma. E por isso que a Rey pegou essa adaga. Eu acho que essa adaga aí vai ser importante pra história. Vai ser alguma coisa que vai ser um grande objetivo dos personagens. E na sequência a gente vê a Rey frente a uma figura estranha que tem um manto muito parecido com o do Imperador. E a maneira que o possível Imperador tá lentamente andando pra frente. Repara só. Como se ele estivesse numa cadeira mecânica ou flutuando de alguma forma. E isso faz sentido porque se o Imperador voltou de alguma forma pode ser que ele esteja muito fraco depois de ter sido derrotado lá no final do episódio 6. E aí por isso ele precisa de alguma máquina ou algum dispositivo pra se locomover, sabe? Talvez seja isso que esteja acontecendo ali naquele momento. Mas enfim, essas são minhas opiniões sobre o trailer do episódio 9. Tô muito ansioso pra ver o filme não consigo pensar em outra coisa. Digam aí o que vocês acham que é essa adaga eu tô bem intrigado aí com essa parte do trailer. Digam aí o que vocês esperam do filme se vocês gostaram do vídeo puderem deixar aquele like um gostei eu agradeço muito. Se vocês ainda não foram inscritos aqui no canal se inscrevam é só clicar aqui embaixo e dar uma olhada na descrição do vídeo porque tem o link pra todas as playlists aqui do canal organizadas por tipos e temas de vídeo pra você assistir. Beleza? Então fico por aqui a gente se vê na próxima Valeu, show e um abraço. e um abraço.